Pra que, pra que você vai pensar na vida, se vive bem e tem amor, pra que vai se preocupar? Pra que, pra que você vai pensar na vida, se vive bem e tem amor, pra que vai se preocupar? A distância e a saudade não combinam com você, a tristeza incomoda a sua maneira de viver. Você tá na minha e eu tô na sua, quem perde é que chora e a vida continua. Você tá na minha e eu tô na sua, quem perde é que chora e a vida continua. Pra que, pra que você vai pensar na vida, se vive bem e tem amor, pra que vai se preocupar? Pra que, pra que você vai pensar na vida, se vive bem e tem amor, pra que vai se preocupar? A distância e a saudade não combinam com você, a tristeza incomoda a sua maneira de viver. Você tá na minha e eu tô na sua, quem perde é que chora e a vida continua. Pra que, pra que você vai pensar na vida, se vive bem e tem amor, pra que vai se preocupar? Pra que, pra que você vai pensar na vida, se vive bem e tem amor, pra que vai se preocupar? Pra que, pra que você vai pensar na vida, se vive bem e tem amor, pra que vai se preocupar? Pra que, pra que você vai pensar na vida, se vive bem e tem amor, pra que vai se preocupar? Pra que, pra que você vai pensar na vida, se vive bem e tem amor, pra que vai se preocupar? Que saudade da Bahia, da igreja no gofim E da festa da ribeira das morenas que eu vi No varanda bem do alto, vi jangadas lá no mar E na praça iluminada o povo alegre a cantar Capoeira, 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 capoeira Muito amor e liberdade na bunda exercício muito amor e liberdade Na Bahia encontrei E nos braços da menina forças lindas eu pensei E com forte a esperança DE UM DA ÉU GBA FERANCEI E com o povo da Bahia, capoeira, vou cantar Capoeira, capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Adeus meu velho sonho E ter você sempre comigo Até minha alegria Já não existe, é o fim De viver sorrindo De viver cantando De levar a vida Você não me entendeu Mulher, você não me entendeu Que pena Você não me entender É Que posso eu fazer? Lamento Se via em você a beleza mulher E a força do meu sentimento Deixou fraca a esperança de um dia eu voltar A viver cantando E viver sorrindo E levar a vida Você não me entendeu Mulher, você não me entendeu Que pena Você não me entendeu Eu só queria ser feliz E você não me entendeu Que pena Você não me entendeu Você não me entendeu Vamos acabar com isso de uma vez Ou vamos ficar de mal outra vez Vamos acabar com isso de uma vez Ou vamos ficar de mal outra vez O que não pode é ficar Nesse vai e vem Pois eu desejo você Sei que me quer também Só uma coisa não sei Peço explicação Se gostamos um do outro Porque há discussão Vamos acabar com isso de uma vez Vamos acabar com isso de uma vez Ou vamos ficar de mal outra vez Calce o sapato que vê no seu pé E veja a vida como é Não queira e vem Não queira deixar a peteca cair Quem pete é quem chora Quem ganha vai rir Vamos acabar com isso de uma vez Ou vamos ficar de mal outra vez Vamos acabar com isso de uma vez Ou vamos ficar de mal outra vez O beijo e a expressão O beijo e a expressão É o idioma universal Mas o amor com a expressão No fim sempre acaba mal Vamos acabar com isso de uma vez Ou vamos ficar de mal outra vez Vamos acabar com isso de uma vez Vamos acabar com isso de uma vez Ou vamos ficar de mal outra vez Vamos acabar com isso de uma vez Vamos acabar com isso de uma vez De mal outra vez Vamos acabar com isso de uma vez Vamos acabar com isso de uma vez Vamos acabar com isso de uma vez Sai da minha frente, eu quero passar Me liguei no samba, só quero sambar Sai da minha frente, eu quero passar Me liguei no samba, só quero sambar Ô preta velha, faço os dias, faço os meses E eu só trabalhando, fim do ano, carnaval E nada de ensaio, como é que em fevereiro Eu posso desfilar Você bem sabe, a bateria da escola É a minha independência, se você me barra a porta Eu fico injuriado, já gastei um dinheirinho Pra comprar meu tamborim Já fui na feira e comprei uma sandália Pra você sambar também, mas você me deixa louco Com esse seu dinheirinho Pelo amor de Deus, ô nega Assim não vai ficar bem Ô preta Ei, sai da minha frente, eu quero passar Me liguei no samba, só quero sambar Sai da minha frente, eu quero passar Me liguei no samba, só quero sambar Ô nega velha, faço os dias, faço os meses E eu só trabalhando, fim do ano, carnaval E nada de ensaio, como é que em fevereiro eu posso desfilar Você bem sabe, a bateria da escola É a minha independência, se você me barra a porta Eu fico injuriado, já gastei um dinheirinho Pra comprar meu tamborim Já fui na feira e comprei uma sandália Pra você sambar também, mas você me deixa louco Com esse seu dinheirinho Pelo amor de Deus, ô nega Assim não vai ficar bem Ô nega Ei, sai da minha frente, eu quero passar Me liguei no samba, só quero sambar Sai da minha frente, eu quero passar Me liguei no samba, só quero sambar Sai da minha frente, eu quero passar Você sabe que eu trabalho o ano todo Me liguei no samba, só quero sambar Sai da minha frente, eu quero passar Me liguei no samba, só quero sambar Toma força, né, meu? Deixa eu ir pro samba Samba tá aí Me liguei no samba, só quero sambar Foram trezentos e sessenta e cinco dias perdidos Oito mil setecentas e sessenta horas sem valor E depois de ter passado tanto tempo Acordei e vi o mundo de outra cor E hoje eu lamento não ter quem me ensinou Levar a vida alegre a cantar e dar amor Pois quando eu errava ele vinha me falar Mostrar o que era certo, era assim Meu velho amor E lá se foi Como tudo que é bom passa depressa Ele passou também Deixando saudade Poderoso Thor Filho de Odin Com sua força encantada Me deu alegria demais E sem querer feriu O meu coração Pois você partiu E eu me perdi Na evolução Desse mundo grande Mas me lembrarei Do que você me ensinou Pense sempre no futuro Que a vida assim Tem mais valor Pense sempre no futuro Que a vida assim Tem mais valor Vovô Cruzai-me Olhai-me lá de cima Só você enxergava longe Que saudade Dos passeios nos campos Saudades Um abraço Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto